Vários protocolos já foram feitos. Nós vemos aqui que foram protocolados junto ao Poder Municipal o protocolo 42.660, 2020. Vemos também que foi feito em julho. E considerando que são 13 meses impedidos de exercer suas atividades, ocasionando um abalo econômico gigantesco, onde pode-se citar um déficit de pelo menos 3 bilhões de reais que foram deixados de circular na economia de Cascavel. Sabe o que é isso? Nosso orçamento é 1 bilhão e 300 milhões. Fala-se em deixar de circular 3 bilhões na cidade de Cascavel. E o pior, deixar impedidos de trabalhar. Quantas pessoas? Só aqui que eu contei, que assinaram esse ofício, são 53 empresas e tem muito mais, que até não deu tempo de entregar a todos aqui. Então essa manifestação, esse pedido de socorro tem que ser ouvido. Tem que chegar ao governo do Estado. Tem que chegar ao prefeito municipal, que já chegou. Só que o que precisa é ser ouvido. Vamos e venhamos. Nós vemos várias imagens. Nós vemos várias imagens de supermercados lotados que tem que estar. As pessoas têm que deixar de trabalhar. Não tem que fechar nada, tem que abrir, tem que flexibilizar. Atividade física é essencial. Atividade física ajuda a manter o dia a dia da pessoa à disposição. Tomar um suplemento alimentar. Graças ao bom Deus de estar sendo ouvido, tem que ser deixado aberto. O que é essencial? Todo o trabalho que leva o sustento para casa. A escola não é essencial? O crescimento, a atividade de reconhecer como essencial a educação. A música não é essencial, as atividades aqui. Então, o que é essencial para a pessoa? O que leva o pão de cada dia. Novamente, na verdade, agora é um apelo. É um apelo ao governo municipal, o prefeito Paranhas, diretamente falando. É um apelo ao governo do Estado, ao Beto Preto, que coloca os decretos juntamente lá com o governo do Estado. Que, novamente, eu vou continuar chamando de Zé Ruela, se não atender o povo de Cascavel, se não atender o povo do Paraná. Porque esse decreto não ajuda ninguém, não. Só atrapalha. Só atrapalha. Porque, na verdade, esse decreto é feito por quem? E aí, quando eu me manifesto juntamente a essa casa, e nós falamos que não é ficar jogando ao vento e politicagem, é falar real. Hoje, no Brasil, o que foi feito? Colocou, foi destinado aos governadores e prefeitos 252 bilhões. E chegou 2 bilhões 166 milhões para o governo do Estado. Cascavel, 67 milhões. É aí que nós falamos de uma CPI. Por que foi falado? Não é falando, olha, será que não está sendo colocado? É que a justificativa é que esse valor pode ser feito um ajuste no município, pagar o salário do prefeito, do secretário, de todo mundo. Perfeito. Porque pode o decreto e permite isso. Mas e aí? É legal, mas é imoral? Porque o dinheiro do Covid não é para ser combatido com Covid? Vacina, estrutura, suporte financeiro a quem está sofrendo? É isso. Finalizando a minha fala, só querem o seguinte, meus amigos, ser ouvidos. Por isso que a manifestação que chegou a nós aqui no Convento do Bilô é um pedido de socorro. Porque chegou um novo decreto e não deixou novamente eles poderem trabalhar. Todo mundo podendo trabalhar até um horário. E quando flexibilizou também aquele migué até meia-noite, não deixou vender bebido alcoólico. Que é um absurdo. Então os bares e tudo mais podem, mas mais ou menos, o mais ou menos não existe. Temos que sim criar condição. Respeitando a vigilância, respeitando os decretos, respeitando e organizando. Todo mundo sabe o que fazer. Mas não pode tirar o direito de ir e vir. Não pode tirar o sustento das famílias. Me conceda mais um minuto já, presidente, por gentileza. O que não pode é censear o direito de trabalho. É impedir as pessoas de trabalhar. Então sim, o manifesto é democrático. E meu manifesto, eu continuo falando. Jamais nós podemos deixar as pessoas que poderiam trabalhar e ganhar sustento. Olha só, reflexo disso. 3 bilhões que deixaram de circular há 13 meses. Já pensou? É uma formatura. Aí mostra a grandiosidade. Lotado vários locais, supermercados, todos que têm que trabalhar sim. Tem que ter os protocolos de segurança. Aí mostra imagens entupidas. Mas não pode ter uma formatura com decreto menor? Não pode ter uma festa de aniversário? Fotógrafo, todo mundo está aqui. Claro, é nítido. Só não vê quem não quer. O que é o apelo que está chegando agora ao município de Cascavel? É que quem faz esses decretos, repense. Ouça o Convento de Ubirô. Ouça as pessoas que estão fazendo todo um apelo. Tem o selo verde. Nós somos favoráveis ao trabalho, aos cuidados, pelo amor de Deus. São vidas, mas são vidas que estão passando fome agora devido a esses decretos. E essa situação toda que acontece. Então não dá para permitir isso. Então ouça o Convento de Ubirô, ouça o apelo de quem está precisando trabalhar. É isso.